Será que eu vou ganhar do Nery? Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we're gonna party like it's your birthday We're gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês rapaziada Um desafio contra o Nery Quem será que se deu melhor? Nós, eu quanto, tanto eu quanto o Nery Já fizemos um desafio lá no canal dele Então, vou deixar aqui no primeiro link na descrição Não esqueçam de passar lá pra dar uma olhada pra ver Quem se deu bem lá e quem vai se dar bem aqui Agora eu vou explicar pra vocês o que aconteceu rapaziada O Nery veio aí com um desafio muito top Onde um cara ia utilizar somente cartas vindas do Clash Royale E outro seria com cartas do Clash of Clans Eu estou aqui com um deck totalmente de Clash of Clans Só tropas surgidas no Clash of Clans E ele vai com tropas do Clash Royale Lá no canal dele nós invertemos Eu fui de Royale e ele foi de Clash of Clans Rapaziada Então não esqueça de passar lá também Pra ver o que rolou no canal do Nery E agora aqui nós vamos saber também Quem se deu melhor aqui no canal Bruno Clash também Então foi um duelo invertido Clash Royale contra Clash of Clans Lá e cá Quem se deu melhor hein rapaziada Então vamos lá, partiu pro vídeo E no final cola no canal do Nery Pra poder ver aqui na descrição e nos cards também vai estar o canal dele, beleza? Então é isso aí rapaziada, vamos lá Vamos começar aqui Já meteu ali um joinha pra mim E aí vamos que vamos Batalha de Royale contra Clash of Clans Não é amigável moleques Só tropas full, top mano Muito louco e vamos que vamos Joguei ali meu gigante Comecei uma estratégia ali com um gigante E ele vai utilizar ali também A estratégia dele com tropas de Clash Royale Soltou os guardas originalmente aí criado No Clash Royale E aí foi com tudo aí Eu soltei com tudo atrás dele As bruxas mano Então combo de gigante Com bruxas Um combo muito forte Ele soltou a mosqueteira lá também Pra tentar se defender Joguei ali as arqueiras Ele meteu o esqueleto gigante Pra tentar se defender Meu gigante conseguiu bater muito lá mano Gigante é uma tropa doida Ó, ele colocou mini peca Mas acho que vai cair ali ó Na minha bomba não caiu Pensei que ia cair naquela bomba gigante Ainda fiquei na defensiva ali com a Tesla Pra poder tentar segurar ali ele Mas consegui me segurar E contra-atacar com o Bárbaros Vamos ver se a gente consegue chegar lá com os Bárbaros Ele já colocou ali uma carinha de choro Eu meti uma de felizinho Joinha Já derrubamos a primeira O deck de Clash of Clans é muito forte Olha os Bárbaros batendo lá em cima Meu Deus, olha o estrago Ele meteu ali três mosqueteiras Já fiquei nervoso ali ó Porque três mosqueteiras cara Pelo amor de Deus Soltei ali meu veneno Pra tentar Tentar derrubar um pouco ali O poder das mosqueteiras Mas somente uma ficou lá Então nesse momento aí ó Chorei Porque veio duas mosqueteiras ali ó A terceira chegando Soltei minha Valkyria E do outro lado ele veio com guardas Olha que loucura cara Pra defender tudo isso daí Foi embaçado hein rapaziada A Valkyria conseguiu me defender um pouco Lá na esquerda Mas tomei um pouco de dano também na direita Então tá meio que ainda Indefinido né rapaziada Buscando ali Tentar mais um combo Soltei minha Bruxa ali Pra ver se consegue Atrapalhar com aqueles esqueletinhos da frente E joguei umas arqueiras por trás Pra tentar fazer aí Com que conseguisse bater bastante Lá na torre principal Ele veio com o gigante real Olha lá Só tropa doida mano E o deck que ele foi Foi o deck que eu escolhi no canal dele Então ele tá usando um deck de Royale Que eu escolhi Nós só trocamos Então o meu deck foi o que ele escolheu E o deck dele é o que eu escolhi lá Quem será que se deu melhor nos dois desafios E aí eu fui colocar ali ó A carinha Porque eu falei Meu agora ferrou Porque ele veio com o gigante real E o príncipe Olha o dano que ele vai dar aqui ó Na torre de baixo Já vai levar Levou a torre de baixo Olha que força que tem esse deck O deck de Royale é muito forte Mas também é muito pesado O de Clash of Clans por sua vez Ele é leve Mas é muito forte também cara Então Fica aí meio equilibrado Mas ainda acho que o O deck de Clash of Clans Comparado com esse que eu tinha escolhido lá Ainda é muito forte Então tem essas questões né rapaziada Um bom deck de Royale Contra um bom deck de Clash of Clans Pode ser igualitário Pode ser igual né Pode ser mais ou menos No mesmo nível Mas Nesse deck ele tá muito pesado Eu assumo Coloquei ali balão E finalizando o ataque ali Ganhamos Nesse desafio Aqui no meu canal né Mas como eu disse pra vocês Temos mais desafio Lá no canal dele Então você tem que ir lá No canal dele Pra ver o que você acha E quem você acha Que ganhou hein rapaziada Então já deixa aqui nos comentários Quem você acha Que ganhou lá também Aqui você viu Que eu acabei me dando melhor Com o deck de Clash of Clans Ou seja Clash of Clans Se sobressaiu ao deck De Clash Royale Mas Vai no canal dele Pra dar uma olhada E ver o que rolou lá também Beleza Então é isso aí rapaziada Espero que tenham curtido esse desafio Muito original Muito obrigado Nery Foi um desafio muito louco né cara Só cartas de Clash of Clans Contra só cartas de Clash Royale Quem se dá melhor Na primeira Foi o Clash of Clans Aqui no canal Então pula pra lá E vamos ver quem se deu melhor No desafio num todo Beleza Então é isso aí rapaziada É nóis Deixa o seu like Pra fortalecer aqui Se você veio pelo canal do Nery Muito obrigado Por ter visto O vídeo também Sejam bem vindos ao canal Aqui no canal Bruno Clash E se você curtir Já se inscreve aqui embaixo Sem papagaiadas Hein rapaziada Então é isso aí É nóis Um abraço Fui 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 Legenda Adriana Zanotto